O Palmeiras decepcionou demais em algumas partidas. O Palmeiras ficou muito tempo sem vencer, né, cara? Ainda mais pelo elenco que o Palmeiras tem, PVC. O Palmeiras, por mais que ele tenha saído recentemente da Libertadores, mas ele saiu há muito tempo da Copa do Brasil e dava para, em paralelo, administrar as duas competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores da América. Eu acho que o Palmeiras, esse ano, Benja, ele foi uma grande decepção. Por mais que ele tenha vencido dois títulos, mas são dois títulos pequenos, perto do investimento que o Palmeiras fez e do potencial que esse time do Palmeiras tem. Ainda dá para acreditar matematicamente? Claro que dá. Ainda mais porque tem o confronto direto, né? A semana que vem tem em Botafogo e Palmeiras. Quarta-feira, nove e meia da noite. Mas é uma situação como o PVC falou, Benja. O Botafogo, por mais que de vez em quando acabe abrindo mão também de vitórias, em algumas partidas que podem até ser consideradas teoricamente fáceis para o Botafogo, mas o Botafogo, ele venceu o Palmeiras jogando no Allianz, cara. Então, eu acho que no Rio o Botafogo ainda é favorito. São seis pontos e dois jogos a mais. Dois jogos a mais, por enquanto. Nesse momento, são seis pontos de vantagem do Botafogo e dois jogos a mais. Então, supondo que o Botafogo... Vai que o Cuiabá ganha hoje? O Cuiabá jogou duas vezes que o Botafogo na história e ganhou as duas. Então, esse time do Cuiabá... O Corinthians ganhou do Cuiabá no meio da semana ali na Bacia das Almas. O time do Cuiabá não é ruim, não. Não, não é ruim. É um bom time. É o 12º lugar. Está na frente do Corinthians. Está na frente do Santos, do Vasco. Cara, se o Botafogo hoje escorrega e quarta-feira o Palmeiras ganha... Bicho, o campeonato não é que ele pega fogo. Ele está... Não, ele começa... Ele chama-se. Eu lembro muito de 2003, foi o primeiro campeonato de pontos corridos. O Cruzeiro chegou a ser 12 pontos na frente do Santos. E aí, essa distância caiu para seis, porque perdeu para o Juventude Internacional. E na época, as pessoas diziam assim, agora a diferença é de apenas seis pontos. Eu falo, não são apenas. São seis pontos. Esquece o advérbio. Não são apenas. Hoje são seis pontos. A questão... O Abel foi muito preciso ontem. O Palmeiras tem que ganhar o próximo jogo, depois ganhar o jogo seguinte, depois ganhar o jogo seguinte. E se o Botafogo tropeçar, encostou, ok?